O presidente eleito, Lula, deu algumas sinalizações sobre a agenda econômica durante a campanha. A gente recebe aqui o nosso comentarista de economia, Luiz Arthur Nogueira. Luiz, o que a gente pode esperar sobre o governo Lula na economia? A gente já discutiu as duas propostas de campanha, mas agora já temos o resultado da eleição. Muito se fala de teto de gastos, reformas, o que se esperar e como cobrar também, claro, né? Verdade, Tiago. Bom dia a todos. Vamos fazer aqui uma análise com muita serenidade que o momento requer, né? Com o meu sempre persistente otimismo em relação ao Brasil. E é por isso que eu, de forma precipitada, não vou nem criticar nem elogiar a agenda do presidente eleito Lula enquanto ele não divulgar o nome do ministro da Fazenda. Acho que essa é uma informação muito importante para a gente poder avaliar qual vai ser a qualidade da política econômica nos próximos quatro anos. Importante a gente lembrar, Tiago, que no primeiro mandato, Lula teve uma equipe econômica de muita qualidade, que tinha Palocci, Meireles, Joaquim Levi e Marcos Lisboa. Uma equipe econômica que prezava pela responsabilidade fiscal. Por outro lado, no segundo mandato e no governo Dilma Rousseff, Com Guido Mantega na Fazenda, a equipe econômica piorou muito, gastou-se demais, consequentemente o Brasil viu a inflação subir e a recessão econômica predominar. Eu, como economista liberal, espero sinceramente que predomine a qualidade da equipe econômica do primeiro mandato de Lula. Em relação à campanha, muitas promessas foram feitas. Uma que me preocupa é acabar com o teto de gastos sem dizer o que se coloca no lugar. Além disso, foi prometido o Auxílio Brasil de R$ 600, uma isenção de imposto de renda para todo mundo que ganha até R$ 5 mil por mês, reajuste do funcionalismo público, reajuste do salário mínimo acima da inflação, o fim de uma reforma trabalhista, a revogação da reforma trabalhista feita no governo Michel Temer, e prometeu-se também fazer uma reforma tributária sem muitos detalhes. Para resumir, eu particularmente não acredito que o governo Lula vá colocar o Brasil no caminho da Argentina, no caminho de Cristina Kirchner, no caminho do populismo econômico, com inflação alta e recessão econômica. Não acho que essa será a trajetória do Brasil. E para concluir, eu coloco dois fatores que são fundamentais para impedir que isso aconteça. Em primeiro lugar, o Congresso Nacional que teremos a partir do ano que vem, é um Congresso mais conservador nos costumes e mais liberal na economia. Portanto, é um Congresso capaz de barrar eventuais medidas populistas. E em segundo lugar, não menos importante, o Brasil tem agora um Banco Central que é autônomo, é independente e que vai continuar combatendo a inflação. Por isso que eu continuo otimista em relação ao Brasil e aguardo ansiosamente qual será o nome de Lula para o Ministério da Fazenda. É isso, Luiz Arthur Nogueira com análise econômica, expectativa para 2023. Até mais tarde, Luiz.